Olá gente, boa tarde. Eu tô vindo agora com uma sequência, tá? Porque os vídeos ainda do crochê ainda ficaram prontas, então eu tenho pedidos de sabão caseiro azul concentrado, tá? Então eu vou fazer uma sequência de sabão em barra, sem soda, amaciante, sabão líquido, tudo azul, tá? Então eu vou usar uma barra de sabão azul, tá? Eu comprei até o mais baratinho, pra quem não tem. Aqui o sabonete, tá? Uma barra de sabonete. Eu não usei lux, me pediram lux, mas aqui eu já tenho uma reserva, então eu não vou botar o lux. Também vou colocar 900ml de água quente, vou botar 5 colheres de sabão em pó e 2 colheres de açúcar e 2 tampinhas de água, tá gente? Então eu vou misturar aqui e vou levar o fogo pra derreter. E já já volto com vocês. Então gente, voltamos, tá? Vou colocar na bacia maior, o sabão já está, o sabão e o sabonete já estão derretidos, ó. Aqui minha panelinha. Tem alguns pedacinhos, mas ele vai se dissolver, não tem importância, porque a gente vai fazer barrinha e depois ele vai ser dissolvido, tá? Vocês sempre vão ver agora a minha panelinha, perdi o cabinho dela, mas ela ainda funciona. Olha, gente, já está até grossinho, tá? Eu vou cocer bem rápido, eu vou colocar aqui o açúcar, eu falei que eu vou colocar 2 colheres, se eu dissolva bem cheia, se eu achar que deve mais, coloco mais, tá bom? Já vou colocar, que eu não havia falado pra vocês, mas vou colocar, apesar do meu estar empedrado, não vou dissolver em água, ou melhor, vou dissolver em um copinho com água quente, deixa eu pegar aqui, água quente, vem copinho a água, vou colocar uma água, fazer umas pulinhas, então por isso que eu vou colocar uma colherzinha, duas colheres, de bicarbonato, eu não havia falado, mas estou falando agora, ó, estou dissolvendo em água morna, tá? Vou colocar 5 colheres de sabão em pó, de sopa, Ah, André, mas você vai colocar tudo assim? É, tudo assim. 3, 4, 5. Me perguntaram qual é a marca do meu sabão. Eu uso conforme as minhas condições, hoje eu estou usando o homo, mas tem jeito que eu não tenho condições de comprar o homo, tá? Aí você vai falar pra mim, ah, vai bater no mixe, ainda ficou um pouquinho de pedrinha, aí vocês vão ver depois de pronto a barrinha que a gente vai fazer, tá vendo aqui, tá faltando ainda um ingredientezinho, vocês estão vendo que o sabonete desapareceu praticamente, não tem nada dele aqui, nada. Vou colocar também duas colheres de álcool, porque o álcool é bactericida. Falando nisso, gente, aqui quando começa o verão, a gente chama de barata. Não sei se vocês lembram o que eu fiz pra matar insetos, matar hormigas, e bota naftalina com álcool, tem sido aqui depois de Deus a salvação, porque como tem aparecido barata. Joga aquilo em cima, ela fica durinha. Os vizinhos se assustam com o meu grito, mas graças a Deus tem dado certo. Então agora, gente, o nosso sabão foi super rápido. Ó, viu? Falei que as bolatinhas iam saindo com o tempo. A gente mexendo. Então vamos lá só. Eu vou deixar na descrição, tá? Só eu só não tinha falado ainda sobre o bicarbonato de sódio, tá? Então aqui, a partir dessa barra, nós vamos fazer uma sequência de sabão azul, ok? Eu tenho duas, três formas. Eu não sei em qual que eu coloco. Confesso pra vocês que eu tomei em dúvida. Eu tenho essa aqui, menorzinha. Ó, eu falei que não tava aparecendo, mas tá aparecendo aqui, né? O sabãozinho. Essa aqui. Eu vou colocar nessa, mas eu não queria que ficasse baixo. Se eu colocar nessa, eu tenho medo de não dar. Nessa aqui, ó, que eu fiz de papelão. Tá vendo? Fiz uma de papelão. Tá nem dando pra vocês verem, mas eu vou levantar. Ó, tem uma outra maior ali ainda de papelão. Eu vou tentar nessa de papelão. Se depois vocês virem na outra, é porque eu transferi. Tá certo assim? Não é porque eu fiz outra coisa não, tá bom? Não é porque eu não botei o mesmo sabão. Então, nós vamos transportar pra cá. Pra essa caixinha. Ok? Ela tá coberta com plástico. Pra gente tentar fazer uma barrinha um pouquinho mais alta. Nós vamos deixar descansar. Ainda são seis e vinte. Acredito que lá pras nove horas ela já esteja endurecida. Não fria, porque eu fiz somente com água quente. Tá, gente? Aqui, ó, viu? Se eu colocasse na outra forma, não iria ficar tão alto. Eu vou fazer uma sequência agora do sabão azul. E espero que vocês gostem. Se vocês estão aí assistindo agora, por favor, dê um like se vocês gostaram. Deixe seu comentário. Toquem o sininho, se vocês quiserem continuar recebendo minhas receitas. Tá? E eu quero fazer agradecimentos a Iracy, a Rosângela, a Geni. Também tem a Zezé, que ela tem um canal. Eu vou passar a deixar também o link do canal dela, que é muito bom. Tá? Tem a Ana Cristina também. Se eu não estiver equivocado, a Ana Cristina também tem um canal. Tem muita gente boa. Tá bom, gente? Eu vou passar a deixar também na descrição do meu vídeo. Tá? Então, aqui, a gente termina a parte do vídeo. Vamos esperar secar. Tá ok? E aí voltamos. E aí vai ser uma sequência de vídeos. Tá? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Olá, gente. Tô vindo agora com o resultado do sabão azul, que eu falei que ia fazer uma sequência, tá? Então, eu não coloquei nessa forminha aqui que eu costumo colocar, porque eu fiz uma quantidade pequena. Eu tentei colocar numa caixinha de papelão, aqui, ó, caixinha aqui. Não ficou com aspecto bonito, entendeu? Com acabamento bonito, mas o sabão tá bom. E aí eu vou agora com o sabão azul, que vai ser da onde eu vou fazer o sabão líquido, também azul, tá? E vou fazer o sabão líquido, tá? E vou fazer o sabão líquido, também azul. Eu disse que eu ia fazer isso. Ó, se vocês observarem, ainda tem aqui um pouquinho de aguinha. Ele cria um pouquinho de aguinha por baixo. Eu deveria ter feito num potezinho menor, aquele potezinho de margarina, né? Mas eu pensei que ele fosse ficar legal. Não está molenga, gente, preste atenção, não está molenga, ó. E eu vou fazer agora o próximo sabão. Com ele, vou usar duas, porque pra poder fazer o sabão, pelo menos uns 10 litros, a gente tem que usar umas 400 gramas, por aí. Então, vocês estão vendo que ele demora uns 3 dias pra secar. Eu aqui deixei 24 horas e ele ainda está úmidozinho, ainda por baixo, ó. Só por baixo, tá vendo? Como é que ele fica por baixo, ó, gente? Não sei se vocês estão vendo, mas aqui em cima é outra coisa, ó. Aqui em cima, deixa eu ver. Isso. Aqui em cima, ó. Então, você com esse sabão aqui, tá? Que eu vou fazer o sabão líquido e vou fazer também amaciante. Que eu sempre faço amaciante, não sei, né? Vocês que me acompanham sabem que eu sempre fiz amaciante com sabonete. Eu vou experimentar desta vez fazer com sabonete. Sabonete, sabonete não, perdão. Tá bom, porque me pediram, gente. Eu tenho muitos pedidos, eu anoto no caderno. E enquanto isso, eu vou preparando os vídeos. Tá vendo aqui, ó? Ficou aqui o resíduo no plástico. Tá vendo? Manchados no plástico. Ó, aqui ainda está úmido, que eu queria uma aguazinha. Que eu disse que ele demora pra secar. Mas como eu vou derreter ele pra fazer o sabão, não tem problema. Mas vocês deixem ele secando de três a uma semana. Se vocês preferirem tirar a água, vocês tirem a água. Transportem ele pra outro lugar. Podem dividir aqui. Eu já disse, ele não ficou com um aspecto ou uma boa aparência, como o meu sabão geralmente fica. Porque eu coloco ele numa forma bonitinha. Dessa vez eu coloquei numa caixa. Confesso que não convido ninguém mais a colocar em caixa assim. Pelo menos a minha caixa, ó. Ela umedeceu. Por mais que eu tivesse envolvido ela com plástico, ela umedeceu. Tá bom? Mas o sabão faz espuma. A gente vai ver agora que ele faz espuma. Tá? Vou pegar uma bacinha aqui. E já vou fazer o teste com vocês. Gente, eu vou fazer o testezinho assim, ó. Com essa rapinha que está aqui no final. Só pra eu não estragar o meu sabão. Que eu ainda vou botar ele na geladeira pra ele endurecer. A água ficou azulzinha. Olha, eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, né? Já ia... Então aqui, gente, ó. A água ficou azulzinha. Tem um paninho aqui que eu uso pra limpar aqui na minha mesinha com o de ouro. Então é só a gente... Tá vendo? E deixar de molho. Eu não coloquei lauril. Eu não coloquei lauril. E foi tudo bem simples. Eu usei uma barra. É... Se for comparada a outras, é... Um pouco inferior. Tá? Então tem espuma, vocês estão vendo. Então... Tá aqui o meu paninho, ó. É paninho só de limpeza. Então ele não é clarinho. É que eu limpo a mesa depois que eu faço o meu... O meu trabalho aqui, tá? Então, vamos lá. Não ficou sujo. Tá vendo? Branco ele não ficou, porque pra ficar branco eu teria que botar, né? Mas sujo também ele não ficou. É uma coisinha velha. Então, agora, desse sabão aqui, gente. Tá? Vocês estão vendo que o aspecto dele não ficou bom. Vou explicar de novo porque eu vou colocá-lo nessa caixa aqui. Então, se tiver que colocar, é preferível até que ponha num... Num potinho de margarina. Eu não gosto de botar em caixa de leite, nem... Nem... Nem vou colocar mais nesse. Quem não tem, tudo bem, não coloca, né, gente? Mas aí eu tinha, né? Eu vacilei, não coloquei, né? Eu tenho bastante potinho aí. E se, assim, a pessoa quiser, ele pode também se transformar, né? Depois eu vou até ver isso. Numa pasta. Ele também serve como pasta. Tá vendo aqui embaixo como é que ele ficou? Se eu fosse fazer uma pasta, o que eu iria fazer? Somente colocar ele dentro desse vasilhame. A gente podia colocar até dentro do vasilhame. E ver se dá brilho mesmo, né? Mas esse teste depois a gente vai fazer, tá? Aí vai vir uma sequência de sabão azul. Que eu quase não faço sequência. Eu sempre quero fazer com sabão de coco. Tá? Mas o sabão é bom. Vocês viram aqui, ó. Espuminha. Vou mostrar pra vocês de novo. Fez espuma. A água tá sozinha, tá? Então, tudo direitinho. Não tem nada estragado. Ficou, sim. Um aspecto. Não ficou com aquela coisa bonita que meus sabões sempre ficam bonitinhos, né? Só os que dão errado mesmo. Porque eu não sou perfeita. Então, gente. A gente vai terminar agora. Pra esse vídeo não durar muito. E vou logo em seguida gravar o outro vídeo já. Pra vocês poderem fazer um sabão. E vou ver se repito isso aqui. Sendo que eu vou repetir com uma quantidade maior. E colocando nesse vasilhame pra vocês verem como é que ele fica bonitinho. Tá bom assim? Eu prometo a vocês que eu vou repetir pra ele ficar com um aspecto melhor. Tá bom? Eu não gosto dessas coisas assim, meia relaxada. Mas o importante é que dá pra usar. Vocês estão vendo aqui, ó. Secou. Você vai poder lavar roupa. Ou se você preferir ralar. Ou preferir botar dentro da máquina. Tá? Beijão, então. Fiquem com Deus. E quem ainda não é inscrito no meu canal. Peço, por favor, se inscrevam, tá? Eu quero agradecer a quem já se inscreveu. Toquem o sininho. Dêem um like. Tá bom? Conversem comigo. Digam que não gostou. Que gostou. Tá bom? Ah! E eu queria já dar o ponto inicial. Eu deixei até esse paninho aqui. Queria que vocês vissem isso aqui. Né? A gente já tá se aproximando. O comercial na televisão já tá antecipado, né? Então eu já vou dizer já desde agora. Olha, um Feliz Natal. Tão chegando lá. E um próspero ano novo. Tá, gente? Sempre agora eu vou deixar esse paninho aqui. Pra vocês poderem ver isso. Tá bom? Eu amo o Natal. Amo. Nascimento de Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Olha, gente. Eu queria mostrar. Eu não ia mostrar não, mas eu vou mostrar. Vocês estão vendo aqui o pedacinho daquele sabão que eu falei que ficou feio pra caramba? Aí eu vim agora pra enxaguar os panos que eu coloquei nele, ó. Ele tirou a sujeira. Ele não tá de total feio não, tá? Aqui, ó. Ele limpa, tá? Eu já havia feito um testezinho nele, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, só pra poder confirmar o que eu falei. Não adianta eu mostrar só na bacia. Aí eu botei aqui, que eu sempre coloco, ó. Ficou meio cintilante. Vocês estão vendo? E aqui eu coloquei bastante quantidade. Aquela rapinha de baixo. Sabe o que eu coloquei aqui? Eu coloquei até a aguazinha que eu tirei. Tá? Então, um beijo bem grandão. Tchau. 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 Tchau.